Você é só desse enquadrado, pai? Olha aí, a Bavaria joga 10, se você não conhece. O homem tomou caneta ontem, pai. Dá um salve aí. Como é que te localiza aqui? Fala pra galera aí. Como é que é? Como é que te localiza aqui no... Dorestal, número 68. Olha aí, ó. O horário marcado, pai? Chama, né, pai? Tem dois profissionais à disposição, só chamar. Olha, toma. Parceria com os bravos. E a rapaziadinha veio se errar até a água aqui, ó. Quando eu não mando, vai lá e toma. Olha aí pra você que não conhece, rapaziada. Gosta. Gente da gente. O moleque é craque. Ela botou até a chuteira dele ali, ó. Da Nike. Vamos, mano. Ei, pode filmar, pai? E ainda não tá lento aqui, ó. O bichão tá como? Desenrolando. Ok, né, pai? Deixando o nosso passeio mais elegante, né, pai? Tá certo. Final de semana chegando. Eu só vou me dar a régua, hein? Tá ligado. Olha aí, rapaziada. Estamos de 300 hoje. Vamos dar um peãozinho logo cedo agora. Mostrar pra vocês aí. Um pouquinho da quebrada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, deixe seu like, se inscreva. E... Participe aí. Tá bom? Deixa eu ver bonitinho aqui. Vou gravar pra vocês aqui. Nosso movimento, fechou? Estamos só vendo aí, rapaziada. Vamos lá no... Como se não, agora? Vamos lá. Tope nas lágrimas aqui, rapaziadinha. Olha como é que tá. Tope nas lágrimas aqui, rapaziadinha. Vamos lá? Passamos pelos caras, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziadinha. Vamos lá. Tô indo logo feio a rua de aqui, rapaziada. Vamos lá. de trás Mas o jogo vai ser aqui rapaziada. Dia 27, vai ter um jogão. Vim aqui pra gravar o vídeo, anunciar aqui, mas o pessoal não tá. Vamos voltar agora. Mas o jogo vai ser aqui, dia 27, vai ter um jogo beneficente pra jogar aí, galera. Aí, vem pra dar um pião tranquilo com a Trezentóquia. A bichona tá de boa, hein. Olha aí, rapaziada, calorzão. Tamo na quebrada já. Aqui tá o céu azul. Toma. Ela tá forrada, ó. Trezentonas ali. Daquele lado ali. Do outro lado aqui já tem outra. Nossa, quentona. E ó, toma. Olha lá, você é doido. Já pensou, já imaginou. Não imagina não. Não imagina não. Não imagina não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.